Hoje a entrevista é com o mestre do humor. Vocês sabiam que eu comecei na Mairique Veiga, no Rio, junto com o Chico Anísio, e que apresentei muitos programas de humor? Pois bem, é um prazer conversar agora com o querido Tom. Meu querido amigo Cid Moreira, que orgulho poder estar aqui no seu canal, dando essa entrevista para você. Beijo na esposa, a esposa que fica dando um suporte para você se tornar um cara atuante nas redes sociais. E quero, pela milésima vez, tornar público o carinho e a admiração que eu tenho por você. A admiração pelo homem, a admiração pelo profissional que você é, esse gigante da voz. Essa voz que marca até hoje no inconsciente de todos os brasileiros. Quem não lembra toda noite daquele... Boa noite. Vamos lá, Cidão, estou aqui para te responder. Tom, quando você era criança, você já se achava engraçado? Olha, Cid, eu sempre fui muito tímido. E os meus primeiros movimentos foram na escola, imitando ali uma professora, imitando o diretor. E aos olhos das crianças, dos amigos, dos coleguinhas, aquilo ali era engraçado. Então, eu comecei a despertar comigo mesmo que eu tinha algo de diferente nesse sentido. E aí, eu fui gostando, as pessoas rindo, e eu comecei a entender que eu fazia as pessoas rirem. E você sofria bullying ou achava que só era gaiatice dos outros meninos? Na verdade, na nossa geração, você sabe bem disso, o bullying não existia, como nomenclatura. A nomenclatura era a gente resolver lá na rua o tabef que levava. Então, o problema da rua a gente não trazia para casa, porque se chegasse em casa, apanhava de novo. Mas todo mundo, toda criança, sofreu. Eu, por exemplo, nasci em Magérem. Então, eu era conhecido no bairro como o Tamão, com cor e o pau. Mas não estava nem aí, devolvia a altura. Eu acho assim meio chato a pessoa que é fã e já chegar fazendo graça. Tem gente que acha que você tem que ser engraçado todo o tempo, não é? É meio chato isso, não acho? É quase impossível evitar, não é? As pessoas têm a gente dentro da casa delas de uma forma íntima, não é? A gente está sempre dentro da casa das pessoas. Então, quando elas nos veem, elas já chegam batendo no ombro, dando tabef na cabeça da gente. Isso é normal. Agora, tem os malas, realmente, que às vezes passam do ponto. Aí a gente dá um jeitinho ali de arranjar um assessor para dar uma segurada. Mas, no mais, eu sou muito dado, muito transparente. Adoro estar nas ruas com as pessoas. Esse é o meu jeito. Então, você já ficou afônico durante o show? Se não, eu não fiquei afônico totalmente, mas já passei sufoco, assim, de ter que dar conta de um show. Naturalmente, que forçando muito a voz, por conta de uma sequência de vários shows. E aí é própolis, e aí é mel, e aqueles cuidados que você conhece. Muito limão, até voltar às boas. Mas, já andei, sim, titubeando nos palcos, assim, mas levando à frente, é o show. E agora, uma perguntinha que já usou o cana brava para disfarçar quando você estava bêbado de verdade. Boa, Cidão, boa pergunta. Olha, eu brinquei antes do cana brava se estabelecer e ser conhecido nacionalmente. Eu já vinha fazendo o tipo no Ceará. Esse tipo já andava comigo nas minhas brincadeiras amadoras. Então, eu ia para a praia com os amigos e fingia que estava embriagado. E as pessoas diziam assim, coitado, tão louco, um rapaz tão louco, sendo arrastado de dentro d'água. E eu sempre brinquei com isso. Criança, o Sábado, a Fóra da Tânica, na Sérgio Navarra, a entrevista mais linda do Bença, a Sérgio Navarra, a Alguerça de Conquistador de Inteligência. Então, qual o personagem que você mais gosta e por que gosta dele? O João Canabrava, naturalmente, que foi o precursor que abriu as portas para o cenário nacional. João Canabrava, que é um pouco da história de cada brasileiro. Não vou falar nem de russo, não, porque russo gosta de vodka. Mas o brasileiro, por si só, gosta de uma carraspanazinha, né, Cid? Então, assim, eu acho que Canabrava, além de ser um personagem engraçado, ele é um personagem filósofo, como é o Bebum. Ele é rico, ele é empresário, ele é mentiroso, ele é contador de histórias, ele é dono de cassino, é por aí. E você já usou o personagem para demonstrar o que você sente para os seus admiradores? Acho que no último filme que eu fiz agora, os passas, eu fazia o personagem, o Toninho, que fala um pouco da história do Nordestino, e acho que foi a primeira vez que eu usei o personagem para, num momento, numa cena, expressar a luta, o lamento do Nordestino. Então, aquele personagem do Toninho, que é um personagem alegre, em determinado momento do filme, ele para para refletir sobre essa dura estrada do Nordestino. já, essa pergunta é meio chata, já soltou algum pum no palco e fingiu que fazia parte do teatro? Várias vezes, mas toda a vida eu recrimino. Toda a vida, se acontece, eu olho para trás, aqui para a bunda e falo, não se meta aqui, não se meta no meu show. Ninguém está falando com você. Estou falando com o público ali, e você fica querendo fazer gracinha, querendo falar. Fique calado. Você já passou dificuldade na vida e encontrou verdadeiros amigos? Ah, Cidão, já. Bastante. A minha história é a história de muita luta, né? Para chegar ao centro do mundo artístico, ao Rio de Janeiro, à nossa Hollywood. E aí, a trajetória é uma trajetória dura. E só os amigos, só esses anjos que eu chamo de anjos, são os caras que te puxam pelo braço e te dão a mão. E aí, eu enumeraria muitos e destacaria nosso Chico Anísio, que foi o precursor mesmo, foi o cara que primeiro me viu ali e disse, esse aí tem futuro. Eu vou burilá-lo e eu vou botar uma moldura nele e ele vai vencer. Bem, eu gostei muito dessa entrevista. E vocês? Deixem seu like e os comentários. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Fica aqui, meus agradecimentos ao Tom. Beijo, Tom. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Cidão. Agradeço. Quero dizer a você que continue fazendo os seus vídeos, as suas mensagens. Eu sou um fã incondicional. E a gente, sempre que puder estar junto, vai ser sempre uma honra. Não vejo a hora de esbarrar com você para a gente matar as saudades. Dar um abraço forte a você e tomar aquele vinho. E se Deus quiser, quando essa Covid passar, essa pandemia toda, vamos ver se a gente marca aí um papinho, só nós dois aí, né? E vamos incorporar aí o cana brava que tá, mãe. Um abração. Tchau.